É, dá licença, o Dark Gable. Mas caso não tenha reparado, ela tá comigo. Eu disse a ele. Ô, princesa, por que você não larga esse teco-teco e embarca no meu jato? Dá licença, rintintim-tim. Vem cá, eu aconselho você a decolar de uma vez e sumir da minha frente. Não acredito, não acredito. Will, esquece, deixa pra lá. Ah, não, ele começou e eu vou terminar. Cara, ela salvou tua pele. Me solta, me solta. De onde foi que veio isso? Will, eu esqueci de te contar que eu sou uma... O quê? Uma mulher ninja?